Olá, minha gente, eu sou o professor Rinaldo Beltrão. Vamos começar agora mais uma aula de matemática para estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. A aula de hoje, o título dela é Resolvendo Problemas com Proporção. Na verdade, a gente vai retomar um conteúdo que a gente estudou nas aulas iniciais do oitavo ano, que foi justamente a proporcionalidade, que a gente viu as grandezas diretamente proporcionais, as grandezas inversamente proporcionais. E a gente vai retomar essa questão porque é um conteúdo bastante importante e esse conteúdo precisa ser bem apropriado por vocês. E por isso, na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco mais sobre ele. Então, o fundamental desse conteúdo é que a gente possa conhecer o Teorema Fundamental das Proporções, que a gente já estudou aqui e a gente vai estar só relembrando. O que é que diz esse Teorema? Que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho aqui uma proporção que é a igualdade entre duas razões e aí os termos do meio, se eu multiplicar, vai dar o mesmo resultado que é a multiplicação dos termos dos extremos, certo? E foi isso que a gente utilizou para resolver alguns problemas nas aulas, inclusive os desafios, que eu vou resolver agora com vocês. Primeiro desafio que eu apresentei na aula 3, que ele falava o seguinte, Juliana recebeu 500 reais de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780 peças, quanto dinheiro ela teria recebido? E aí, a gente aprendeu que para poder resolver esse tipo de problema, onde a gente vai trabalhar a proporção, a gente precisa seguir esses passos aí. Primeiro identificar as grandezas, depois a gente verificar se essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, e aí a gente armar e calcular, tá certo? Então, a grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. No caso aí desse problema, as grandezas são dinheiro que está em reais e peças, né? E aí, ó, se você perceber, né? Uma comissão, né? Quanto mais peças você vende, mais dinheiro você ganha. Então, quando aumenta a quantidade de dinheiro, aumenta a quantidade de peças. Quando diminui a quantidade de peças, diminui também a quantidade de dinheiros. Logo, são grandezas diretamente proporcionais, certo? E aí a gente vai armar, ó. O problema diz que ela recebeu 500 reais pela venda de 600 peças, e ele pergunta, se tivesse vendido 780 peças, quanto dinheiro ela teria recebido? Então, ó, o 780, ele vai ficar lá embaixo de peças, e o dinheiro, que é o que a gente precisa calcular, a gente vai representar pela letra X, porque a gente não sabe o valor, certo? E aí a gente vai aplicar o teorema fundamental das proporções. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então fica 600 vezes X igual a 500 vezes 780. 600 vezes X, multiplicar o número com a letra, é só juntar o número com a letra, dá 600X. 500 vezes 780, dá 390 mil. Pra descobrir o valor de X, é só isolar o X, né? E o 600 que ele tá multiplicando, ele vai passar pro segundo membro dividindo. Então X vai ser igual a 390 mil dividindo por 600. X igual a 650. Ou seja, se Juliana tivesse vendido 780 peças, ela teria ganho 650 reais. Esse foi o desafio que eu deixei pra vocês na aula 3, tá? Vamos ver agora o desafio da aula 4. Olha comigo aí na tela. Então, aquele quadrinho que é importante, né? Pra poder resolver esse tipo de problema com proporção, com grandezas proporcionais. A gente precisa primeiro identificar as grandezas, depois verificar a seleção diretamente ou inversamente proporcionais, armar e calcular. Quais são as grandezas no problema? Aquilo que pode ser contado ou medido, no caso as torneiras e o tempo que está em minutos, certo? E aí, preste atenção. Se eu tô enchendo um tanque, tá? E aumentar a quantidade de torneiras pra encher o tanque, eu vou conseguir encher o tanque mais rápido. Logo, quanto mais torneira, mais rápido eu serei e menos tempo eu vou usar. Ou seja, mais torneiras, menos tempo. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente tá armando agora, ó, quatro torneiras conseguem encher o tanque em 72 minutos. Se forem seis torneiras, quantos minutos vão ser usados? Eu não sei, represento pela letra X. E aí, ó, como eu tenho agora duas grandezas inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter, certo? Pra poder fazer o cálculo. Então, 72 vai pro lugar do X, o X vai pro lugar do 72. E isso a gente faz só quando for grandezas inversamente proporcionais. Então, vai ficar assim, ó. E agora a gente faz o cálculo normal, o teorema fundamental das proporções. 6 vezes X, produto dos meios, igual a 4 vezes 72, que é o produto dos extremos. 6 vezes X, 6X. 4 vezes 72, 288. X vai ser igual a 288 dividido por 6. 6 vezes X igual a 48. Ou seja, se eu tivesse seis torneiras, o tanque vai encher, ele encheria em 48 minutos. Esse foi o desafio 4, o desafio da nossa aula 4, tá? Então, a gente viu um com grandeza diretamente proporcional, outro com grandeza inversamente proporcional. Vamos fazer mais um agora, tá? Esse é novidade, tá? Então, observa aí na tela comigo. Em uma lanchonete, seu auxílio prepara suco de morango todos os dias. Em 10 minutos, utilizando 4 liquidificadores, a lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu auxílio dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com 8 liquidificadores funcionando? Então, novamente, o nosso quadrinho ali, certo? Da dica. Identificar as grandezas, olha aí, tempo e liquidificadores. Diretamente o inversamente proporcional. Quanto mais liquidificadores eu tiver, mais rápido eu consigo fazer o suco. Então, eu vou usar menos tempo. Mais liquidificadores, menos tempo. As grandezas são inversamente proporcionais. Armar e calcular. Eu gasto 10 minutos com 4 liquidificadores. Vou gastar X minutos com 8 liquidificadores. Como essas grandezas são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter aqui, tá? Então, o 8 sobe e o 4 desce. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. A única diferença que tem da diretamente proporcional para o inversamente proporcional é essa questão aí. A gente tem que lembrar de inverter uma das duas grandezas, tá? Eu sempre estou invertendo a da direita, mas pode ser qualquer uma das duas. Só não faça com as duas, porque aí você vai estar voltando à situação inicial. Agora é só aplicar o teorema fundamental das proporções. Produto dos meios igual produto dos extremos. 8 vezes X igual a 10 vezes 4. 8 vezes X é 8X. 10 vezes 4 é 40. Então, fica 8X igual a 40. E X vai ser igual a 40 dividido por 8. Ou seja, X é igual a 5. O que é que significa isso? Se eu tiver 8 liquidificadores, em vez de preparar lá os sucos de morango em 10 minutos, eu vou conseguir preparar em 5 minutos. Ou seja, aumentou a quantidade de liquidificadores, diminuiu o tempo, né? Eu consegui fazer mais rápido. E agora eu vou deixar para vocês um desafio, tá? Para ver se vocês realmente conseguiram assimilar esse conteúdo. E agora tem uma diferençazinha aqui, que eu inclusive sugeri que vocês façam uma pesquisa. Se não conseguiram, a gente na próxima aula, a gente discute essa questão. Então, vê bem a questão que eu vou colocar para vocês aí. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. Então, a construtora lá foi contratada para fazer uma reforma nas escolas. Vou passar devagarzinho para dar tempo de você copiar, né? Quem tiver com o celular pode dar um print aí na tela, porque é importante que vocês tentem resolver essa questão. E até pesquisar, né? Porque tem algo a mais. Mas é aquilo que a gente tem que deixar para o aluno para poder ele ir realmente se aprofundando naquele conteúdo, né? Então, o segundo parágrafo é, as escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que quatro pintores levariam oito dias para pintar seis escolas, quanto tempo oito pintores levariam para pintar dezoito escolas? Então, vamos ver novamente aí na tela para dar tempo de você copiar e quem é poder também tirar print aí se tiver com o celular, tirar. Então, uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. E sabendo que quatro pintores levariam oito dias para pintar seis escolas, quanto tempo oito pintores levariam para pintar dezoito escolas? Ok? Então, fica esse desafio para você. Estude, pesquise. No nosso próximo encontro, a gente vai desvender esse mistério, caso você não consiga desvender antes de se encontrar comigo, tá? A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!